Olá, pessoal, tudo bem? Você sabia que toda a matemática básica se resume a isso? Toda a matemática básica. O início é a adição. O que é adição? Soma com parcelas. Olha, se as parcelas 3 mais 3 mais 3, tenho 9. Como as parcelas são iguais, eu posso transformá-las em multiplicação. Quantas parcelas eu vejo? 3 parcelas de quanto? De 3. Então, isso aqui vai ficar 3 vezes 3, que é 9. A multiplicação, eu olho ela e posso transformar em potência. Vejo aqui, 3 vezes 3. Quantas vezes o 3 está multiplicando por ele mesmo? 2 vezes, então, isso aqui vai ser 3 elevado a 2, que vai ser 9. A raiz, eu pego esse 9, que é o resultado, coloco aqui dentro da raiz. Esse expoente vai ser o índice. E agora, eu quero dizer o seguinte, qual é o número que multiplicado por ele? Por 2 vezes é igual a 9. Ora, é 3. Log, eu vou pegar aqui ainda nas potências, vou pegar aqui esse resultado também, só que agora eu não coloco na raiz. E digo assim, 9 base 3. Qual que é o log, logaritmo de 9 na base 3? Olha, é esse 3 elevado a 2, então, o log é 2. Voltando, aqui na divisão, eu tenho 3 mais 3 mais 3 é igual a 9. 9 está dividido em quantos grupinhos? 1, 2, 3. 9 dividido por 3. Cada grupinho tem quanto? Tem 3. Isso é a divisão, que vira fração. Fração é uma divisão. Por exemplo, 9 vai em cima, é o numerador. E esse 3 está dividindo, é o denominador, e o resultado disso é 3. Valeu!